Tenha calma Não deixe ir embora O sorriso que te faz ser criança Eu sei que o dia amanheceu tão ruim Mas veja a graça em suas provações Eu sei que tudo tem começo e tem fim Eu sei que alguém ouve suas orações Nenhuma folha cai sem ele saber Que é permitido e tem razão o porquê E essa tempestade já vai passar E esse tempo te fará crescer Eu sei que a noite vem a recordação Mas de manhã tudo faz novo outra vez Eu sei que é difícil segurar a emoção Eu sei também que se perguntam porquê Eu vou aprender, mãe e minha criança Mais sobre fé, amor e esperança Eu vou aprender, mãe e minha criança Mais sobre fé, amor e esperança Eu sei que a noite vem a recordação Mas de manhã tudo faz novo outra vez Eu sei que é difícil segurar a emoção Eu sei também que se perguntam porquê Eu sei que a noite vem a noite Eu sei que a noite vem a noite Pai sobre fé, amor e esperança